Essa Negra Essa Negra Sem salta Essa Negra Sem salta Essa Negra Essa Negra Sem salta Essa Negra Essa Negra Sem salta Essa Negra Essa Negra Essa Negra Essa Negra Essa Negra É salvar, é salvar, é salvar, é salvar É salvar, é salvar, é salvar Essa nega sem sandália, é sabá 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 O que é isso?